Eu lembrei de um passado meu, mas eu vou principiar o trem do começo. Tá bom. E como é que foi? Uai, rapaz, no tempo de um moleque novo, então tinha um vizinho lá que criou uma menina bonitinha e aquilo só, nós era vizinho assim pertinho, todo dia nós estava encontrando e... E aí, rapaz, eu garrei em gambelar ela. E ela deu de inclinar para a minha banda também. E aí, aquela amizade foi aumentando, foi crescendo, porra, nós deu de ficar meio lerdos com os outros. E deu até de nós ganhar uns arrochos. E aí, quando eu nessa posição, eu assombrei, rapaz. Porque nesse tempo eu tinha, era perigoso, porque eu tinha uma outra que eu zelava dela para casamento mesmo. Era um tipo de, era um mulherazo da zurra mesmo. Aí eu fiquei com medo da outra saber daquela maçaroca, eu apertei e pedi o casamento logo e casemos e me juntei a mostrar para o rapaz. E mudei para longe. Mas é agora, nós custa encontrar, ela vai esquecendo disso. Depois de uns meses lá, um dia eu estava sapeando ali mesmo, por redor ali, forçando ali para o terreiro. Ela chegou lá no meu rancho, eu já fiquei assim meio arisco. Falei, essa moleque, eu veio buscar uma maiquerinha, sabe? Não, que é. Fiquei pensando naquilo, fiquei assim veiaco ali por fora, assuntando a prosa. Quando eu escutei a Prusiana, aí eu fui, eu vi que ela foi fazer uma visita mesmo. Aí eu fui lá para dentro, a Prusiana, eu sentei assim para trás. E a mulher deu na tenda de curar um café. Aí a fornaia baixinha, a mulher pôs lá, a rabinha lá e falou para ela, eu vou lavar os tenacos lá na aguada e você atiu o fogo aí para nós. Quando ela aicou assim, só que ela pegou no cantinho da fornaia, que ela moigou para soprar o fogo, rapaz, aquela muniçãozinha de roupa estava muito regada. Quando ela moigou, ela aicou a perninha assim no meu rumo. E aquilo ainda sungou. E quando eu vi aquilo, menino, eu não queria olhar, mas o Zó enganou. E eu fui ficando afadigado de olhar aquilo, fui ficando safocado, não querendo olhar, mas o Zó e queria. E eu não dei conta de dominar o Zó, rapaz. Quando eu estava afadigado olhando aquilo, a paciência mingou, rapaz. Aí eu não atulei, aí eu levantei, rapaz, e chusei o seu braço para o baixo dos trapinhos dela, fui burilar na guelinha dela. E ali eu fui rastando a mão para trás assim, lerdo. Quando chegou no brim dela, eu dei uma pauzinha, fui rastando. Quando chegou no imbiguinho dela, o Zó estava fundo, eu ainda puleguei ele com a ponta do dedo. E ela quietinha, rapaz, eu estava até animado. Quando eu cheguei no subatinho da perna dela, eu garrei em zona. E eu não sei o que que ela pensou, se eu fiquei meio estovado, rapaz. Ela filmou na Forná, me chamou os dois pés no imbigo. Eu não estava esperando por aquilo, menino, foi uma cambota. E eu chorei a nuca numa pastilheirinha que estava para trás. E cuia, e coité, e lata, de boiô e riba de mim. E eu levantei louco no meio daquela aranzé de tênis. E já ranquei no rumo de sair, parei na portinha de vestir na saroba. E fiquei pensando, falei, se essa molequinha enredar para a mulher, daqui mesmo eu vou vestir no mundo e não volto mais nunca. Fiquei assuntando ali, animado. Aí a mulher escutou e amildou mais a toada, chegou lá e... Ai, fulano, que barulhão foi aquele aí? Aí, rapaz, Deus me deu umas de mão. Que ela inventou um remendo que ficou bom demais. Ela desviou do rumo. Que dia de sorte. E aí eu fiquei assim sem graça. Esperei um pouquinho lá, voltei, sentei assim mesmo lá. Bebi o café. Enquanto ela endoiava no imbigo assim. E aí ela foi embora. E aí nós nunca mais encontrou. Pouco tempo nós encontrou num posto de fulia, rapaz. É. Então, já estava com muitos anos, já. E eu, quando nós acabou aquela obrigação dos fulia, eu encostei num geralzinho assim da banda de fora, lá no roteiro da mulherzada descer lá para a bica d'água. Estou ali, gente, está navegando. Quando parou aquela velhinha adiante de mim. Quando ela cruziou, que eu conheci, mas é o seu fulano. Ele disse, é. Mas estava um tapeirão descanselado. Ai, meu Deus do céu. Mas desmantelou mesmo. Aí, nós agarrou a cruziar ali. Um assunto é outro. E ela lembrou daquele tempo que nós era vizinhos, que nós era muito amigo. Aí, ela, uma hora, perguntou. E eu, você ainda é levado daquele jeito, Gerardinho? E eu lembrei da maçaroca, falou, você ainda é coiceira daquele tanto? Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Obrigado.